E aí, tudo bem? David aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do Tiff of Design. Nesse vídeo eu vou falar sobre o curso de HTML e CSS, que você viu aqui no YouTube, é gratuito. Nós disponibilizamos esse primeiro vídeo aqui, está até agora com 3 mil visualizações, nós temos 31 aulas aqui na nossa playlist. Mas, além dessas aulas, nós temos mais aulas, coisas mais avançadas. Se você quiser continuar, a gente eu vou mostrar para você nesse vídeo, tá bom? Antes eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, que comentou, que gostou da série. Muito bom mesmo, obrigado. Essa série foi disponibilizada inicialmente para os alunos do Webdesigner Pro, que é um curso de Webdesign, então tem mais coisas além do HTML e CSS. Tem design, tem design de conversão, tem WordPress, então tem mais coisas, tá? Mas foi disponibilizado para eles e eu passei, comecei a publicar aqui no YouTube. Fui publicando um por semana, em algumas semanas eu publiquei mais de um, mas normalmente foi um por semana, então quem acessou o Webdesigner Pro teve acesso imediato a tudo, quem estava aqui pelo YouTube tinha que esperar. Dito isso, se você gostou dessas aulas, se você quer continuar aprendendo aqui com a gente, com o nosso jeito de ensinar e etc, eu vou passar para você mais dois cursos que vão além, que dão próximos passos, além dessas questões iniciais que nós passamos aqui. E, afinal, a ideia era introduzir HTML e CSS de uma forma que não fosse tão invasiva, que as pessoas pudessem identificar HTML e CSS como uma linguagem legal, que dá para fazer, que tipo, ah, não é código, coisa de outro mundo, sabe? Tipo, nerd e só, sei lá, gênio de matemática vai mexer, como algumas pessoas pensam. Então, nossa ideia era também democratizar um pouquinho isso. Mas, eu sei que tem gente que quer ir para um lado mais avançado, quer aprender mais, mais técnicas, aprender mais coisas. Então, nós temos duas situações, nós temos dois caminhos aqui que eu vou te passar. O primeiro, que fica aí mais no intermediário, que é o e-book de HTML e CSS. Eu vou deixar o link, tá bom? Como eu vou deixar o link do WebZarner Pro também, para você conhecer. Mas o link aqui do e-book, ele trata justamente de um grande livro, de um PDF, tem 350 e poucas páginas, se eu não me engano, eu acho que até tem mais, porque a gente fez umas revisões, então eu acho que até aumentou. e é um grande livro de HTML e CSS explicando, tim-tim por tim-tim, basicamente da mesma forma que a gente fez aqui no curso, em aula, que você viu na playlist aqui do YouTube. Só que tem algumas diferenças, né? Primeiro que é em texto, óbvio. Segundo que nós conseguimos colocar mais detalhes aqui, que no vídeo eu acabo cortando, afinal, o tempo e a metodologia de ensino mesmo. Nos próprios vídeos, né? Eu acho que você percebeu o que eu falo, às vezes, ó, se você quiser aprender mais, acessa o e-book. Aqui está explicado mais detalhado, vai ver no e-book. Então no e-book tem mais detalhes, a gente desenvolveu de uma melhor maneira. Na época que a gente criou, demorou seis meses para a gente finalizar tudo, revisar, etc. Então deu um baita trabalho. É um e-book que o dinheiro vai ser revertido para o GRAAC, tempos em tempos a gente aqui pega o dinheiro que o e-book faturou e manda para o GRAAC. Então você vai ajudar o TIF, vai ajudar o GRAAC, vai se ajudar e vai dar o próximo passo. Qual que é? Além dessa parte que você viu em vídeo que tem no e-book, também tem a parte da construção de um site modelo. Então se você tiver afim, tem esse site modelo lá no e-book. A gente utiliza tudo que viu no vídeo aqui, tudo que viu no e-book e constrói um site modelo, constrói um template a partir disso. Ok? Além do e-book, quando você adquire, você ainda tem outros bônus. O e-book vem com alguns bônus que ao você comprar, você vai ter direito, vai ter acesso, explicando, por exemplo, quando você utiliza o Sublime, entre alguns outros bônus. Se você quer passar dessa parte de intermediário, ou se você já é, tipo, você fala assim, David, eu já sei, sei lá, sei colocar um site no ar, tipo, já sei, essa parte você me ensinou ok, eu fui estudar mais, vi vídeo, sei lá, do Guanabara, aprendi mais, estudei e tal, e aí eu já sei essa parte, eu me considero intermediário. Beleza. A gente tem um conteúdo também avançado, que novamente está disponibilizado para o pessoal do WebZarney Pro, mas que nós também passamos a parte, que é justamente o curso de HTML e CSS em vídeo mais avançado. Então, nessa parte aqui, que é avançado, você pode ver que a página até mudou, nós só oferecemos para quem adquire o e-book. Então, não está aberta essa parte ainda para geral. Como funciona? A pessoa adquire o e-book, adquire o e-book, pô, gosta do meu trabalho, confiou, é uma pessoa que, né, realmente merece algo a mais. Ok. Então, o que a gente fez? Disponibilizou para essas pessoas somente um curso em vídeo avançado de CSS, de HTML e CSS. Só que, se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você viu os outros vídeos da playlist, você acompanhou todo o processo, então você também, na minha opinião, merece estar nessa categoria, mesmo que você não adquira o livro. Por isso, eu vou deixar o link aí para você, tá bom? Para você dar uma olhada. Se você quiser adquirir essa parte avançada, mais avançada, que é em vídeo, tá? Do curso aqui que nós temos de HTML e CSS. Nessa parte, nós temos essa parte inicial, que você viu aqui no YouTube, mais um projeto em HTML5 e CSS, um módulo de CSS Flexbox, um módulo de CSS Grid Layout, além de um bônus de WordPress e de SEO. Tá bom? Se você quer ir mais para o avançado, quer aprender mais, quer aprender mais em vídeo, enfim, eu vou deixar aí para você também o link, para você dar uma olhada e você pode adquirir essa parte e continuar com a gente. Tá bom? Agora, se você acompanhou toda a série e ainda está no começo, eu indico para você o e-book. Tá bom? Então, se você quer pular para o avançado, vem para o vídeo aqui. Se você está no começo e ainda não está tão confiante, eu indico o e-book. E aí depois você pode migrar para o curso em vídeo. E lembrando que para os alunos do Web Designer Pro, tudo isso já está liberado, tá? Então, suponhamos que você fale, ah, David, eu não quero a parte de HTML, eu quero o conjunto todo, eu quero o Web Designer Pro. todos esses vídeos, essas aulas, inclusive o e-book e HTML, está liberado para você na parte do Web Designer Pro também, tá? Às vezes você quer tudo, ou quer aprender Web Designer e tal, UI Design, ok. Então, você pode ir lá que você também vai ter acesso. Agora, se você quiser separado, tem essas duas partes, tanto o e-book, quanto a parte em vídeo. E fala de Flexbox, fala de CSS Grid, que são técnicas, são aqui as tecnologias mais atuais e mais avançadas de CSS e HTML5, ok? Então, é isso, esse aviso que eu tenho para dar. Muito obrigado a você que assistiu a playlist, que comentou. Obrigado mesmo. Nós temos a ideia de incluir mais vídeos gratuitos de HTML5, de CSS3, de construção de sites, de continuar falando sobre isso, tá bom? Mas, é bom falar para quem quiser, quem quiser continuar, quem quiser prosseguir com seus estudos de forma mais rápida. E nós temos esses produtos, que vocês podem adquirir, que vão estar ajudando o TIF, e, consequentemente, vocês estarão, ou você, estará aprendendo. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. E, fique ligado aí nos conteúdos do Tipo of Design. Um forte abraço e até mais. Estudar e Galuxo. Fui. Fui. Fui.